Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje é mais uma rotina capilar, dessa vez um pouquinho diferente, né? Que eu nem vou ficar me prolongando aqui agora, gente, que vocês vão ver, tá? A nossa rotina de hoje vai ser focada em pré-pull, tá? Ou pré-shampoo. Vou mostrar uma maneira bem bacana de fazer, super simples, gente. Vocês falam, nossa, que simples. Mas faz muita diferença se vocês ainda não experimentaram essa maneira que eu vou mostrar. Já experimente e depois volta aqui pra me contar. E se vocês gostam de rotina capilar, gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu likezinho pra eu saber. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades, me deixa feliz. E agora vamos lá pra nossa rotina capilar. Gente, hoje eu comecei então esse vídeo um pouco diferente do que eu costumo aparecer aqui, né? Geralmente eu começo passando alguma coisa no meu cabelo, aí eu deixo o meu tratamento, aí eu vou limpar a casa e enfim, o vídeo de rotina tem sido assim. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, então esse vídeo não tá repetitivo. Hoje eu vou começar tirando meu esmalte. Porque na verdade eu já limpei minha casa dessa vez. E como eu não passei nenhum tratamento no cabelo, porque eu quero fazer só o pré-shampoo hoje. E eu já dei a dica de pré-shampoo que eu vou fazer hoje, eu já dei em outros vídeos. Só que eu sempre falei e nunca mostrei eu fazendo esse tipo de pré-shampoo que... Ai, cheio da setora, misericórdia. Que na minha opinião é o mais fácil e também... Como eu posso dizer? O mais... Eficiente, não é mais eficiente. É que muita gente ainda não usa... Peraí, gente, eu tô meio que fora de foco porque eu tô gravando meu celular. O capitão de memória da câmera ficou lá na casa da minha mãe, então eu tô gravando meu celular. Uma hora depois... Bom, consegui um ângulo mais ou menos aqui. Bom, porque muita gente acha que o pré-shampoo, ele atrapalha o tratamento, né? Eu já falei sobre isso, gente. Aliás, eu fiz um vídeo só falando sobre isso. Se o pré-shampoo atrapalha tratamento ou não. Falei dos benefícios do pré-shampoo. Enfim, tem vários vídeos aqui no canal de pré-shampoo. Mas resumindo, o pré-shampoo não atrapalha tratamento, tá? Se você não tem um bom resultado com o pré-shampoo, pode ser que talvez ele pese um pouco ali no seu cabelo, tá? Então, assim, não é que ele atrapalhou o tratamento. É porque é bem provável que ele tenha pesado no seu cabelo, tá? Ou você não fez o enxague direito. A gente precisa, com o shampoo, tirar o pré-shampoo e depois o cabelo tá pronto pro tratamento. Vocês vão sempre achar mais de uma opinião sobre esse assunto. Mas nesse vídeo que eu falei sobre pré-shampoo atrapalhar o tratamento ou não, tá? Eu expliquei direitinho o porquê. Mas enfim, gente, eu tô aqui com o meu cabelo, ó. Ele tava preso num coque, que eu tava limpando a minha casa. Então, ele já tá sujo as pontas, né? Acabou a hidratação das pontas, as pontas estão secas. Então, eu vou mostrar pra vocês uma maneira de fazer aí o pré-shampoo ser mais eficiente no seu cabelo e não atrapalhar o seu tratamento. Por quê, gente? Porque nesse pré-shampoo a gente vai usar a mesma máscara pra fazer o pré-shampoo e também pra tratar o cabelo. Eu comecei a testar essa dica. Eu nunca tinha visto ninguém dar esse tipo de dica. Mas eu já comecei a testar com o tempo e comecei a gostar bastante. Parece, assim, que a gente potencializa o efeito daquela máscara que a gente tá usando. Então, gente, testem dessa forma que eu vou mostrar pra vocês e depois me contam o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá? Eu vou agora lá tomar banho, claro, né? Então, eu vou lá agora lavar meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês a máscara que eu vou usar hoje e vou mostrar eu passando ela aqui como pré-shampoo, tá? Só não sei se eu vou conseguir mostrar eu lavando, porque eu tô com meu celular, ó. Aí fica mais difícil de apoiar lá no banheiro. Mas, enfim, gente, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês qual a máscara que eu vou usar e vou mostrar a dica pra fazer o pré-shampoo com a mesma máscara. E eu vou dar uma dica muito bacana, né? Além de usar a mesma máscara, eu vou mostrar um jeito de você usá-la como pré-shampoo que eu não vi em lugar nenhum, gente. Dica inédita só pra vocês e que acompanham o canal aqui da Vivi. Que bom! Então, vamos lá. Gente, tô aqui já no banheiro. Ah, é mesmo? Eu vou falar pra vocês que eu tava assim na dúvida de qual máscara que eu usava. Ah, eu vou usar essa da Karol Kiyoko, porém eu tava na dúvida se eu ia usar essa aqui, se eu ia usar essa daqui, a Cresce Resiste, ou se eu ia usar aquela antiporosidade. Meu cabelo tava precisando também de um antiporosidade aqui, né, gente? Mas essa máscara aqui, ela deixou o cabelo bem alinhadinho, então eu vou usá-la hoje. Então eu vou começar aqui mostrando pra vocês a dica do pré-shampoo. Ela é uma máscara bem consistente, tá vendo? A gente geralmente que faz pré-shampoo com máscaras, a gente gosta daquelas máscaras mais levinhas, né, tipo escala, que não tem uma consistência assim tão consistente. Então, gente, você pode simplesmente pegar no pote aqui e começar a fazer só pré-shampoo, tá? Mas a dica que eu vou dar é pra que o pré-shampoo ele fique mais leve, tá? Então, eu vou pegar... Gente, a dica é tão simples, mas olha, eu falo pra vocês. Ó, vou pegar um... Não, acho que tem muito... Não, não tem muito não. Ó, vou pegar essa quantidade aqui, ela vai colocar aqui no potinho. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de água, tá? Sim, gente, eu vou diluir um pouquinho dessa máscara na água. Eu tô só fazendo o meu pré-shampoo aqui. Ó, não tem como eu mostrar pra vocês aqui, mas eu vou colocar bem pouquinho a água. Ó, dá pra vocês verem aqui. Coloquei bem pouquinho a água. E agora eu vou mexer isso aqui até esse creme misturar na água. Quando a gente começa a misturar, ó, fica uma bagunça, né? Então, a gente vai misturar aqui até ele diluir bem, hein? Tá? Diluir bem? Não, até ficar mais homogêneo. Dessa forma, você não vai gastar tanta máscara, né? Às vezes eu dou essa dica de a gente fazer com a mesma máscara, mas tem gente que fala assim, ah, mas eu uso máscara profissional, não quero que eu faça isso com a máscara, gasta muito. Não, gente, você vai pegar só um pouquinho da sua máscara, vai diluir com um pouquinho de água, ó. Então você vai fazer o seu pré-shampoo aqui. Aí quem gosta sempre de usar sempre a mesma linha, tipo sempre o mesmo shampoo com... Fazer aquele parzinho de shampoo com condicionador, com máscara, um shampoo com máscara, enfim. Sempre da mesma linha e da mesma marca. Então você faz dessa forma que aí o seu pré-shampoo também vai fazer parte de todo o tratamento. Desde o pré-shampoo ali até finalização, se você for usar o finalizador da mesma linha. Ó, gente, tá vendo, ó, como já ficou mogê? Aqui eu tenho o pré-shampoo super água. Gente, geralmente quando eu faço, fica com um pouquinho mais de consistência. Não sei se eu coloquei pouca máscara aqui ou se eu coloquei muita água, tá? Porque não chegou na consistência que eu queria. Gente, eu tô na ponta do pé aqui. Pronto, já melhorou, ó. Tá vendo que agora eu tô na textura nem tão, ó. Já melhorou bastante essa textura aqui. Eu não passei tônico hoje porque eu vou continuar usando esse da Carol. Gente, não tô fazendo publi, tá? Pra Carol. Esse vídeo, mas eu tô gostando bastante dessa linha aqui dela. Olha, nossa, olha o que você passa. Gente, o pré-shampoo assim diluidinho, gente. Uma delícia. O cabelo já senti fica macio. Ó. O meu pré-shampoo, eu sempre passo mais ou menos da orelha aqui pra baixo, ó. Concentro aqui na secura do deserto. A gente tá mais seco, a gente concentra aqui. Essa parte aqui, ó, da frente que fica mais seca também. E também a parte que quebra mais, né? Porque a parte que a gente prende. Enfim, a parte que tá mais exposta e agressão, ó. Eu passo todo o cabelo, concentrando bastante aqui. Gente, com textura ótima pra pré-shampoo, ó. Bom, agora você pode aguardar uns 10 minutos se você quiser. O pré-shampoo, ele não tem necessidade de você aguardar tempo, tá, gente? Porque o pré-shampoo, ele é só uma proteção. Ele não é um tratamento. Então, não tem necessidade de você aguardar o tempo, tá? Você não precisa ficar 10, 30 minutos. A menos, sei lá, que você esteja fazendo outro tratamento. Um tratamento com um produto natural, por exemplo. Uma umectação, um óleo. Que você queira já aproveitar pra usá-lo de pré-shampoo. Aí sim, você fica ali um tempinho. Estré-shampoo com creme, máscara. Não tem necessidade. Tá, então eu não vou dar essa pausa. Eu vou lavar. Eu vou usar o shampoo da mesma linha. Cresce e resiste. E, novamente, a máscara. Agora eu vou usá-la como tratamento, tá, gente? Eu não vou mostrar lavando. Eu confio pra vocês. Quando tá frio, gente, embaça tudo. E hoje, além de tá frio, tô sem a minha câmera, né? Então, sim, o meu tripé só segura a minha câmera. Não segura o meu celular. Já volto pra falar com vocês ali na hora de secar, tá bom? Bom, gente, voltei aqui, ó. Já com o cabelo lavado. É claro! Tá aqui o tônico da... Da Carol também eu ia usar, gente. O meu livinho que eu já tenho usado. Essas últimas vezes que eu até falei pra vocês. Que esse aqui é da Redken, né? Mas como eu usei toda a linha. Até no meu pré-shampoo eu usei a Cresce e resiste. Vou usar o livinho da Cresce e resiste também. Então, assim, a gente usa a linha completa. Vou passar o livinho. Gente, esse livinho aqui... Ai, tem cheiro muito gostoso. E ele deixa, assim, o cabelo muito macio, sabe? Bem macio mesmo. E fora esse cheirinho, gente, de damasco, né? Que é maravilhoso. Sempre passo, assim, o livinho primeiro pra depois eu pentear. Desembaraçar aqui agora. Aí eu acho melhor você desembaraçar primeiro pra depois eu passar o tônico, né? Agora eu vou prender, gente, o cabelo pra poder facilitar aqui, ó. Aplicar o tônico em toda a minha raiz, né? Todo o meu couro cabeludo. Eu passo, massageio. Gente, já passei o tônico. Agora eu vou secar, então, o meu cabelo. Vou prender aqui de novo pra secar. Aí eu trago pra vocês o resultado, tá? Eu baguncei todo o meu cabelo passando o tônico. Então vamos lá agora pra saga de secar o cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E aí, gente? Já fizeram pré... E aí, gente? Já fizeram pré-shampoo dessa forma? Me contem aqui, tá? Eu tenho falado em alguns vídeos, mas dessa vez eu decidi mostrar mesmo pra vocês. A gente sabe que o pré-shampoo ajuda muito, comprimento, pontas, ajuda a não quebrar tanto. Enfim, gente, tem muitos benefícios que eu já contei em outros vídeos, mas acho que o principal, assim, do pré-shampoo é ajudar no ressecamento, quebra essas coisas, e no comprimento e nas pontas, tá? Ajuda bastante mesmo. Deixa o likezinho, então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem continuar vendo aí vídeos de rotina, também não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar todas as novidades e me deixar feliz. Me acompanhe lá no Instagram, Vivi Rodrigues Oficial. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!